Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje é a aula de número 93. Vamos conhecer o tema da nossa aula? Vamos lá, ó! Adivinhas para brincar. Quem aí gosta de brincar de adivinhas? Nossa, quando a Pro era criança, a Pro se divertia muito brincando de adivinhas, né? A Pro também já trabalhou muito na escola para as crianças criarem as adivinhas delas, né? Era bem interessante. Também a Pro gostava muito de ilustrar as adivinhas. Tem adivinhas de diversos temas, né? E hoje a Pro trouxe para compartilhar aqui com vocês um livro que é todo cheio de adivinhas, tá bom? E aí a nossa aula, o nosso desafio de hoje vai ser tentar adivinhar as respostas de cada adivinha, né? E aí o que a Pro vai pedir para você fazer? A Pro quer que você pegue seu caderno, seu lápis e sua borracha e você tente escrever as respostas de cada adivinha, tá certo? E aí depois, se você puder encontrar esse livro na internet, né? A gente encontra ele facilmente e você pode reler as adivinhas e tentar encontrar as respostas. E aí, se você não conseguir, você pode olhar aí no seu caderninho as respostas de cada adivinha, né? E aí fica fácil para você conferir o resultado, para ver se você acertou tudo direitinho, tá bom? Então vamos lá. A Pro vai compartilhar aqui com vocês, ó, o livro Adivinhas para Brincar, de Joss Kaline Barulho, certo? Então vamos lá. Pro vai interromper aqui e vai compartilhar a página, né? Do livro. Adivinhas para Brincar, de Joss Kaline Barulho e Lucila Silva de Almeida. As ilustrações foram feitas por Camila Sampaio, tá bom? Então olha só, são adivinhas feitas para a família toda, né? Para a mamãe, para o papai, para a vovó, para a criança, até o cachorro está ali, porque será, né? Será que é para o cachorro adivinhar? Ou será que as adivinhas têm relação com o au au, com o cachorro? Vamos lá, então, se você não pegou ainda, pega o seu caderno, pega o seu lápis, a sua borracha, que a gente vai tentar responder as adivinhas, hein? Tem adivinhas que são muito facinhas e tem outras que a gente precisa, ó, pensar na resposta, tá bom? E aí, quando a Pro, depois que a Pro terminar de perguntar, se você estiver vendo pelo YouTube, você pode colocar e escrever a sua resposta. Se você estiver vendo pela televisão, você pode escrever aí, né? Além, quem estiver no YouTube, além de escrever no caderno, escreve também no chat aí a que você mais gostou, tá certo? Então escrevam as respostas de cada uma delas. O livro, ele se divide em blocos, né? Então tem adivinhas relacionadas a frutas, alimentos, tem adivinhas relacionadas a partes do corpo, tem adivinhas relacionadas a animais, né? Então, por que será que as autoras do livro, né? Elas separaram o livro em blocos, né? Porque a gente brinca de adivinhas, a gente precisa ter algumas dicas, né? A gente precisa ter algumas pistas sobre o que as adivinhas vão falar, né? Para que a gente consiga entender o que a adivinha tá falando, porque se tiver, né? Um tema aleatório, a gente não saber nem do que tá falando, fica difícil para a gente encontrar uma resposta, né? Então, quando a gente for criar uma adivinha, né? Quando a gente for tentar responder uma adivinha, é bom, é interessante que a gente busque alguma pista sobre o tema daquela adivinha, sobre o que aquela adivinha tá querendo falar. Combinado? Então, ó, vamos lá. A primeira adivinha é essa aqui, ó. O que é? O que é? Tem capa, mas não é super-herói. Tem folha, mas não é árvore. Tem orelha, mas não é gente. Não fala, mas conta tudo. E aí, o que será? Você já sabe? É o livro, ó. Escrevam aí a palavra livro. Escrevam aí, ó. Livro, tá certo? E aí, esse livro é tão interessante, sabe por quê? Porque ele coloca aqui algumas imagens que dão, querendo dar uma dica pra gente, mas na verdade é pegadinha, tá certo? É só mesmo pra atrapalhar a gente na hora de tentar encontrar uma resposta, né? Então, tem aqui, ó, o super-herói com a capa, né? E na cabeça dele tem umas folhas, né? Então, essa é a dica. Então, fiquem atentos. Não se baseiem, ó, pela imagem apenas. Olha só a dica do livro, onde é que tá? Tá certo? Vamos pro próximo. Ali foi só o início, ó. Agora adivinha de comer. É de comer. A primeira. Uma casinha branca por dentro, verde por fora, trancada e inundada. O que é que é? O que será? Casinha verde por fora, trancada e inundada por dentro. Uma casinha verde, cheia de água dentro, é o quê? O coco verde, né? Aquele coco que a gente bebe a grande coco na praia, né? Então, ó, ó o desenho aqui, ilustrando. Escrevam aí a palavra coco, ó, na pergunta 12. Pergunta 3. Agora é 2, né? Antes foi só a introdutora. Pergunta 2. O que é? O que é? Passa, passa, é. Quem não adivinhar, bom adivinhador, não é. O que é que é? É a uva passa. Olha, escreve aí sua resposta. Uva passa. Adivinha o que é? Tem pé, mas não caminha. Tem olho, mas não vê. Tem cabelo, mas não tem peia. O que será, gente, que é? Pensa aí um pouquinho. Tem pé, mas não caminha. Tem olho, mas não vê. O que será que tem olho? Essa é a própria dificuldade, né? Porque, ó, é o milho. A própria não sabia que milho tinha olho. É o olho quando está nascendo, né? Quando está no pezinho ainda. Vamos para a próxima? Vamos lá. O que é, o que é? São dois irmãos bem imunados. Um só se come cru e o outro só se come assado. Essa é uma delícia. Quem sabe o que é isso? É o... É a castanha, ó, que só se come assada. E o caju que só se come cru, ó. Ou então no formato de doce, né? Então a castanha e o caju. A próxima. O que é, o que é? Um mundo verde, onde a terra é vermelha e os habitantes são pretos. Que mundo será esse? Vamos ver a resposta? Você já sabe qual é? Um mundo verde, onde a terra é vermelha e os habitantes são pretos. É a melancia. Quem aí acertou? O preto são as sementes, né? Próximo. O que é, o que é? Capa sobre capa. Do mesmo pano. Se não, adivinha hoje, só mesmo para o ano. O que será? Esse a Pró também achou difícil. É uma coisa que a mamãe usa lá na cozinha para preparar o almoço. Fazer a salada. Que arde o olho, ó. E aí ele tem várias capas mesmo. É a cebola. Quem aí acertou? Ó, escrevam aí. Cebola. A gente viu numa aula, não foi que o C, ó como é que serve cebola. Vamos para o próximo. Deu a resposta antes. O que é, o que é? No ar é branco. No chão é amarelo. O que será? Vamos ver? É o ovo, né? E aí tem a clara, tem a gema. A parte amarela, né? É a gema. Próximo. O que é que salta? Dá um espirro e vira pelo avesso. Ah, é uma delícia isso. Vocês sabem o que é? Ela primeiro é amarela. Depois ela vira do avesso e fica branca. É a pipoca. Quem aí gosta de pipoca? Vamos para a próxima, ó. Sou moça branca, toda coberta de espinhos. Meus filhos criados no grude são moles, mas são limpinhos. Quem sou eu? É uma fruta deliciosa, que tem um visgo. Quando a gente corta ela, é a jaca. Quem aí gosta de jaca? Ó como é que escreve jaca, tá? Escreve aí na sua lista. Próximo. O que é o que é? Tem cabeça, dente e barba. Não é bicho nem gente. O que é isso? Tem cabeça, dente e barba. Ó, é o alho, né? Vocês já viram um alho, uma plantação de alho, né? Tem a cabeça de alho, tem o dente de alho e saem uns cabelinhos assim por cima, sabe? Próximo. Próximo. Dois irmãos unidos, os dois da mesma cor. Um nunca ficou sem missa, mas o irmão já ficou. Para festas de banquete, há um convidarão. Para festas de cozinha, convidarão o irmão. O irmão, quem são? E essa ficou difícil. Dois irmãos unidos. A Pró não sabe esse não. O vinagre, né? O vinagre e o vinho. A Pró, a resposta está incompleta. O vinagre e o vinho. Ó, dois irmãos unidos, os dois da mesma cor. Tem vinho branco e o vinagre branco também. Um nunca foi à missa, né? O vinagre nunca foi à missa. Mas o irmão já ficou para a festa de banquete, que é o vinho. Quem é que é convidado? O vinho, para as festas de cozinha. E o outro, ó. O outro é convidado para a festa de cozinha, que é o vinagre. Certo? Foi. Pandei a resposta aqui. Essa aqui não é bolinho. Adivinha se puder. Quanto mais quente ele está, mais fresco o danado é. Eita, que é gostoso mesmo, viu? É o quê? O pão. Ó, escreva aí a resposta. Pão. O próximo. Responda depressa, não seja bocó. Está no pomar e no seu paletó. O que é? Está no pomar e no paletó. O que é? É a manga. Ó, lembra que a gente já trabalhou isso, que tem palavras que tem dois ou mais sentidos? Então, a manga. Próximo. Qual é o vinho que não tem álcool? Qual é o vinho que não tem álcool? O ovinho de codorna. Ó, ovinho. É uma brincadeira com a palavra ovinho, né? Dentro da palavra ovinho tem uma outra, que é ó, vinho. Está certo? Agora a gente vai falar de animal. Que animal será que é? Então, você já sabe que você vai pensar em animais. Então, suas respostas têm que ser relacionadas a animais. Antes foram só relacionadas a comida. E agora é só relacionadas a bichinhos, animais. Vamos lá. Primeira. O que é o que é? O mar dentro do caco. Essa está fácil. O mar dentro do caco. Pensa aí num bichinho que pode ser a resposta. Macaco. Macaco. Olha só a resposta. Macaco. Escreve aí. Próximo. Qual é o peixe que fica nobre quando se tira a primeira sílaba do nome? A primeira sílaba é a primeira pedacinha, a primeira parte que a gente fala. Qual é o peixe que, quando a gente tira a primeira parte da palavra, ele fica um peixe nobre? É o tubarão. Ó, barão. Está certo? Barão é que tem dinheiro. Tu, barão. Próximo. O que é o que é? Tem asas e gosta de milho. Gosta de praças e de estátuas. Quando trabalha, é no correio. Eita, que essa está fácil. E aqui em feira está assim, ó, deles, desses bichinhos. Tem asa, gosta de milho, gosta de praças e estátuas. Quando trabalha, é no correio. É o pombo. Já ouviram falar de pombo-correio? Antigamente era usado para mandar mensagens, né? E gosta de milho, gosta de praças. Certo? Próximo. Eu me chamo cama. Em mim, ninguém se deita. Só o leão se ajeita. Quem sou eu? Eu me chamo cama. Em mim, ninguém se deita. Isso ficou difícil. A praça não lembra qual é esse não. Vamos ver. O cama leão. Olha só. É o cama leão. É aquele bichinho, né? Que ele muda, se adapta ao ambiente, né? Próximo. Próximo. Tenho luz, mas só vivo no escuro. Quem sou? Pensa no bichinho aí, que tem luz, mas só vive no escuro. Que bichinho é? Que tem luz própria? É o vagalume. Escreve aí, vagalume. Podemos ir para o próximo? Vamos lá. Está escrevendo as respostas? Vamos para o próximo. De quantas aves eu preciso para levantar um elefante? Ixi, um monte, né? Será? Quantas aves eu preciso para levantar um elefante? Preciso de... Ó! Quatro patas. Oxe, como assim, Pró? Será que essas patas são as patas de um animal? Não. São o quê? As patas, né? A mulher do pato. Então, eu preciso de quatro patas. É uma brincadeira, né? Porque uma pata é bem menor que um elefante. Mas são brincadeiras que as avevinhas nos permitem fazer. O próximo. Sou uma ave bonita. Tente meu nome escrever. Leia de trás para frente e o mesmo nome irá ver. Quem sou eu? Uma ave bonita. E que o nome... Tem o mesmo nome. De frente para trás. De trás para frente. Que nome será esse? É a... Arara. Olha só. Vamos ver se de trás para frente também dá arara. Ó! De frente para trás. A-ra-ra. Agora daqui. De trás para frente. A-ra-ra. Deu certo! Arara. O próximo. O próximo. Com dez patas anda de lado. Não tem pescoço e é caçado. Quem é que anda de lado? Um bichinho que anda de lado. Tem dez patas. Será que é um aranha? Aranha não tem dez patas. Que bichinho é que tem dez patas? O polvo tem dez? Não, né? Que bichinho é que tem dez patas? É o... Caranguejo. Ó! Ele anda de lado. Vocês já viram o caranguejo? Andando? Ele anda de lado. O próximo. O que é o que é? É verde e não é planta. Fala e não é gente. Tem muita coisa que é verde, né? Mas não é planta. É um bichinho verde. Vamos pensar sapo. O que mais que é verde? Qual mais bichinho são verdes? Sapo. Só consegue lembrar de sapo agora. Tem mais algum bichinho que é verde? Agora outra dica. Essa vai ajudar. Fala e não é gente. Que bichinho é que fala, mas não é gente? É o... Papagaio. Ó! Ele é verde, né? A maior parte do corpo dele é verde. E ele fala, mas não é gente. O próximo. Tenho cintura fina e perna alongada. Toco violino e lego bofetada. Quem sou eu? Esse violino que esse bicho toca não é legal, não. Quem aí sabe que bichinho é esse? Que tem uma cintura fina. Tem as pernas alongadas. Ele é bem pequenininho. Está fazendo até a zoada que ele faz no ouvido da gente. De noite, de preferência. Quando a gente está dormindo. Já sabem que bichinho é esse? É o pernilongo. Ai, meu Deus. Já pensou essa música que o pernilongo toca no nosso ouvido de noite? É muito chatinho, né? E ele, o bichinho, ele recebe bofetada, né? Porque ninguém gosta de ter o sono atrapalhado. O que é que anda com os pés na cabeça? Que bicho é esse que anda com o pé na cabeça? É o piolho. Ixi, só de falar a cabeça já coxa. É o piolho. Escrevam aí, ó, piolho. Escrevam aí no papel. O próximo, ó. O que é o que é? Gralha. O que é o que é? Gralha não bralha. Põe ovo na palha. Ixi, gralha não bralha. Põe ovo na palha. Qual é o bichinho que põe ovo? Passarinho, periquito, galinha, serapato, ganso. Será que é algum desses? Vamos ver? É a galinha, né? Ela cacareja. O próximo. Tico, tirico, tico. Não tem pena, não tem perna. Não tem bico. Depois, tico, tirico, tico. Já tem pena, já tem perna. Já tem bico. Eita, esse é difícil. Alguém acertou. Sabe qual é a resposta? A Pró não faz ideia, não. Do que seja, não. Vamos ver a resposta juntos, ó. É o pintinho. Olha, não tem pena, não tem perna, mas tem bico. Depois, tico, tirico, tico. É o filhotinho, né? Da galinha. Do galinha. O próximo. Qual é o bicho que anda com as patas? Qual será o bicho que anda com as patas? Todos andam, né? Com as patas. Mas a Adivinha sempre brinca com a gente. Então, deve ser todos os bichos. A resposta. Deve ser alguma resposta engraçada, divertida. Pensa aí. Qual é o bicho que anda com as patas? O Pró sabe. E eu acho, na verdade, eu acho que é o pato. Será que é o pato? O pato, ele anda com quem? Com as patas, né? O pato e a pata. A Pró acertou esse sem querer, ó. Tem uns que a gente acerta facinho, né? Vamos para o próximo. Tem olhos, não tem pernas, mata a gente, não tem mãos. Vixe, bota ovos, não tem penas. Tem roupa sem confecção. O que será isso, hein? Tem olhos, não tem pernas. Tem roupa sem confecção. Será que é o mocego? É porque fala, né? Não, é a cobra. É a cobra. Porque ela troca de roupa, né? Ela troca de pele. Ó, tem olhos, não tem pernas. Mata a gente, infelizmente, né? A gente tem que ter cuidado. Não tem mãos. Bota ovos. Vocês sabiam disso que a cobra bota ovos? Não tem penas, né? Porque a gente acha que só quem coloca ovos são as aves, né? Mas os anfíbios também põem ovos. Tem roupa sem confecção. Olha que adivinha inteligente essa, né? A própria esqueceu. Eu não sabia não, na verdade. Próximo. Quem é? Quem é? Ela aperta, ele ronca. Essa é a própria, sabe? Essa é das antigas. É a porca e o porco, ó. Quem é que aperta? A porca. Quem é que ronca? O porco. Sabe o que é porca? É como se fosse um parafuso. Como é que a gente vai colocando assim, ó? Ela vai enrolando assim. Vai apertando, ó. Próximo. Quem sou eu? Preto ou branco? De noite sou sempre pardo. Escaldado, tenho medo de água fria. Tenho mais de seis vidas. Só pode ser o gato. Será que é o gato? Bora ver, ó. É o gato! Acertei! É o gato! Escrevam aí as respostas, tá bom? E aí vocês podem ver depois, procurar o livro na internet. E vocês podem fazer aí na casa de vocês, tá bom? É um desafio, certo? Agora a gente vai ver, ó. O que será que é? É outro bloco de perguntas. O que será que é? Aí a gente vai adivinhar. A gente vai ver qual é a pista, tá certo? Bora lá. Zig, zig, vai voando. Com vontade de comer. O que come, bota fora. Engolido, não pode ser. Nossa, esse é difícil. Logo, primeiro, a difissão é esse, hein? Ela não sabe não. Vamos ver a resposta. É a tesoura. Olha, ela vai, ó. Zig, zag, né? Com vontade de comer. O que come, põe pra fora. Engolido, não pode ser, né? Porque a tesoura, a ideia de que vai mastigando, né? Mas não vai engolindo nada. Próximo. O que é o que é? Que mantém sempre o mesmo tamanho. Não importa o peso. Essa eu sei. Tem sempre o mesmo tamanho. Não importa o peso. É a balança. A balança, ó, ela não muda de tamanho independente do peso que a gente coloque nela. É a balança. Próximo. Tem dentes e não come. Dá de comer a quem tem fome. Ah, essa também eu sei. Tá na capa, ó. Tá na imagem aqui do livro, ó. É o garfo, ó. O garfo tem dentes. Essas partes aqui são dentes, ó. Que eles ajudam a gente a comer, né? Próximo. Adivinha o que é? Uma palavra de seis letras com 42 acentos. Essa eu tô me cedo, é da minha infância. É o ônibus. É. Ele tem, ó. A palavra tem seis letras, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E tem 42 acentos, que são as cadeiras. Tá certo? Próximo. Qual é o melhor chá para careca? Qual é o melhor chá para careca? Eu não sei esse não. Vamos ver? É o chapéu. Ó, chá. A palavra chapéu. Legal, é isso, hein? Próximo. O que é o que é? Sendo grande ou pequeno, tem sempre o tamanho de um pé? Sei não. Sapato? Sapato. Acertei sem querer. Sapato, né? Tem sempre o tamanho do pé do dano dele. Próximo. Somos diversos irmãos. Moramos num arruado. Quando um de nós erra a casa, todos nós vamos errados. Eu não sei esse não. Vocês sabem? Vamos ver, ó. É os botões, né? É o botão. Quando a gente já botou errado, todo o resto fica errado. Se você errar uma casa do botão, errou todo o resto. O próximo. Mesmo atravessando o rio, consegue não se molhar. Esse eu sei. É o quê? Ó, a ponte. É uma ponte, né? Ela atravessa o rio, liga uma parte da outra, mas não se molha. Legal essa, hein? Próximo. O que é o que é? Chama os vivos, saúda os mortos, fala grosso, fala fino, mora alto e não cadece. Sei não. Vamos ver. É o sino. É verdade. Chama os vivos, né? Chama os vivos para a cerimônia, né? Para o casamento, para a missa. E saúda os mortos, né? Quando alguém morre no interior, geralmente toca-se o sino da igreja, né? Para dizer, né? Para declarar a morte de alguém. Ela fala grosso, né? Bem, bem. Ou então fala assim, bim, bim. Né? Legal. Próximo. Tem o pé redondo e o rastro colorido. Adivinha o que é? Pé redondo? Não sei o que é. O carro. O rastro comprido. A Proleu é errado. Por isso que a Proleu não acertou, ó. Tem o pé redondo, que são as rodas, né? Os pneus. E o rastro é comprido. O próximo. O que é o que é que está na calça? Pode ser de ferro, de gelo, de chocolate e água ao mesmo tempo. Sei não. É a barra. Olha, é mesmo. Pode ser uma barra de ferro, né? Da academia. Pode ser a barra de gelo. Pode ser uma barra de chocolate, barra de água e uma barra de tempo. Que legal essa, hein? Escreveram a resposta? O próximo, ó. Um palácio com doze damas. Cada um tem o seu quarto. Todas elas usam meia e nenhuma usa sapato. É o relógio. Ó, o relógio não tem doze horas? Então, as damas são as horas. Cada um tem o seu horário, né? O próximo. O que é o que é? Tem perna, mas não anda. Tem braço, mas não abraça. Não lembro esse colega. Ah, o sofá é mesmo. Ó, tem perna. E abraça com os braços, né? De toda forma e tamanho, em loja e casa, não falta. Vem de milênios. Seu uso. Mas é melhor se for alta. É a caixa? Hum, interessante. Esse é o que eu não lembrava. O próximo. O que é o que é? Corre a casa inteira e se esconde atrás da porta. Esse é a prosábia. É o que? Que corre a casa inteira e se esconde atrás da porta. É a vassoura. Tenho certeza que a vassoura de sua casa está aí atrás da porta. Responda se a natureza souber. O que é o que é? Altas torres, bonitos peinachos, água na flor, flor no cacho. É o coqueiro, eu acho. Coqueiro. Tem altas torres, né? Não é uma torre de verdade, é porque ele é alto. O que é o que é? São luzes, mas não tem fio. São quietas e agitadas. Se dormem durante o dia, à noite passam acordadas. Sei não. São as estrelas. Olha. Próximo. Eita, esse ficou com a resposta toda aí. Qual é o casal que nunca se encontrou? A noite e o dia. O que é o que é? Nasce no mato, no mato se cria. Se só dá uma cria, é a bananeira. Olha só. Próximo. O que é o que é? Respira sem pulmões. Tem pés, mas não andas. Olha as plantas, né? Elas fazem a fotossíntese. O que é o que é? Sobe para a riba, parece nuvem. Fica nas nuvens, mas não é nuvem. O que será? Fumaça. Próximo. Qual é a única pedra que boia na água? Essa eu sei. É a pedra de gelo. O que é o que é? Muda de forma a toda hora. Põe água, água e água será. De onde veio, não ignora. Mas nunca sabe onde irá. A nuvem. O que é que tem a idade do mundo e nasce todo mês? Sei não. A lua. Qual é o olho que mais chora? O olho d'água. O que é o que é? Antes de o pai nascer, a filha já anda no mundo. Sei não. O fogo e a fumaça é. Antes da fumaça aparecer, o fogo já está lá. O que é o que é? Subindo o sol, vai se encurtando. Descendo o sol, vai se alongando. A sombra, dependendo de onde o sol está, ela vai mudando. O que é? Do tamanho de uma bolota, enche a casa até a porta. Acho que é o botão, não é a luz. O que é o que é? Quanto mais cresce, menos se vê a escuridão. Quanto mais escuro está, menos a gente consegue ver. Dizem que sou rei e não tenho reino. Dizem que sou louro e cabelos não tenho. Dizem que ando, mas não me morro. Acerto relógios sem ser relojoeiro. O que sou? O sol. Ele é um rei, não é? Mas não tem um rei nada. Um reino, não é? O que é que tem pé e corre em pé? Sei não. O vento, o pé de vento. O que é o que é? Não tem pé e corre. Tem leito e não dorme. Quando para, morre. Sei não. O rio. Interessante. Está no corpo, hein? Está terminando já. O que é o que é? Andam juntas, mas não comem nem bebem. Andam juntas, mas nem comem nem bebem. As pernas, verdade, elas andam juntas. Um atrás da outra. Bato, bato, nunca deixo de bater. As minhas pancadas são as horas do teu viver. Olha que romântico. É o coração. Duas irmãs que não se veem, nem se visitam. Quem são? Eu acho que são as orelhas. Será? É, acertei. Um orelha não consegue ver a outra. Dois vizinhos. Um não vai à casa do outro. Os dois não se veem por causa de um morrinho. Quem são? Ah, isso também eu sei. É o olho. Os olhos, está vendo? Tem um morrinho. Qual é o morrinho? O nariz. Que é o que é? Buraco sem serventia. Não existe que não tem. Homem tem, mulher tem. Velho e criança também. Esse eu sei, é o umbigo. Olha aí, o umbigo. Todo mundo tem. Não tem quem não tenha. Um compridinho, outros mais baixinhos. Um pequeno e fraco e outro gorducho. Quem são? Não sei não. Os dedos, é mesmo. O próximo. Que é o que é? Nasce na cabeça e quanto maior é, menos cabelo tem. Não sei não. A cabeça. A cabeça. Essa é engraçada. Quem tem palma sem ter palmeira é a mão. A palma, mas não é uma palmeira. Esse eu sei. Esse é da época que eu era pequena. Adivinha, adivinhando. Qual é o lugar em que se pode tocar o céu com o dedo? A boca. Será que a boca? A boca. O céu da boca. A gente toca com a língua, né? O que faz virar a cabeça? O pescoço. Será que é o pescoço? É o pescoço. A prova está sabendo, hein? Qual o lugar em que todos podem se sentar, menos você? No seu colo. Todo mundo pode sentar no seu colo, né? O bebê. O que é que vive batendo no céu? A língua. Acabou de falar, no céu da boca. Próximo. O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem raiz, mas não é planta. Esse também eu sei. É o dente. Tem coroa, sabia? É água. Próximo. É água e não vem do mar. Na terra não nasceu. Do céu ela não caiu. Todo mundo já lambeu. É o... A lágrima. Não dá pra não saber esse nome. O que é que encerra tudo com três letras? O fim. O fim encerra tudo com três letras. E pra encerrar nossa aula, a gente vai escrever a palavra fim. Como é, Ione? Fim. A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto